Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar o caso da Isa, que eu já postei aqui para vocês. Para relembrar o caso da Isabela, ela fez a cirurgia ortognática bimaxilar e ela me procurou após seis meses da cirurgia ortognática. Quais as queixas da Isa quando a gente se conheceu? Ela tinha do lado esquerdo dela, tanto a região do queixinho quanto o lado inferior, uma sensação bem alterada de anestesia. Ela me dava 85% de sensação de anestesia no seu queixo, tanto da sensibilidade tátil quanto dolorosa, 85% de sensação de anestesia no seu lado inferior e a sensação do queixo duro preso era também muito acentuada, bem chata e a região do queixo duro preso englobava toda essa região do queixinho lá do inferior dela e ela me dava 40% de sensação de queixo duro preso. Lembrando que no teste de sensibilidade é onde eu entendo se essas queixas fazem sentido e aonde que está pior. Quando eu fiz o teste de dor e tato, da região do lado esquerdo dela, ela me dava 0% de sensação, ou seja, ela completamente anestesiada, ela não sentia nada, tanto do queixo quanto o lado inferior esquerdo, no tato e dor, que isso preocupou bastante a Isabela, já que já tinham passado 6 meses da cirurgia e ainda não tinha retornado nada desse lado esquerdo. Notícia boa, começamos a trabalhar, fizemos a eletroacupuntura e laseracupuntura na Isabela. Após 30 sessões, hoje a 30ª sessão da Isabela, como que ela está? Então ela teve uma melhora muito significativa, após 30 sessões de estímulos, onde as sensações que eram 85% de sensação de anestesia no queixo, ela passou a me dar hoje só 40% de sensação de anestesia, isso é ótimo, ou seja, melhorou mais de 50% dessa queixa clínica dela. A região de lado inferior que ela me dava 85%, hoje ela está me dando somente 50% de sensação de anestesia nesse lado inferior esquerdo. Sensação de queixo duro preso também reduziu e foi para 30% do queixo duro preso. Então, doutora Renata, mas por que ainda a Isabela se queixa, tem essas queixas clínicas tão ainda específicas? É normal, nessa fase pós-operatória, e até porque já passaram bastante tempo, ainda não deu um ano da cirurgia dela, mas está em vias de dar, e por que ela ainda tem essas alterações, né? Porque no ato cirúrgico tem um lado, pessoal, sempre vai machucar mais do que outro, isso é muito comum. Então, dificilmente nós temos uma homogeneicidade dos dois lados, tá? Sempre heterogêneo, ou seja, sempre é diferente. Um lado que machucou mais, ficou mais exposto, mais tempo aberto, por exemplo, a estrutura, isso também pode provocar uma piora dessa parestese oral. Se o cirurgião cutuca mais esse nervo com o bisturi, também a piora da sensação, dessa recuperação. Isso não significa ser um problema médico, um erro médico, ou hiatrogenia médica, isso não existe, tá? Eu concluí isso. Por que eu posso afirmar que isso não aconteceu? Porque a Isabela respondeu, e a Isabela já está sentindo no mínimo 50% de uma estrutura que estava 100% anestesiada. Então, eu afirmo pra vocês que ela não tem uma lesão total neurológica, e não teve um erro médico, uma ruptura neurológica nessa estrutura. Simplesmente foi uma região muito mais manipulada, que tem mais dificuldade de retorno sensorial, e nós temos que ajudar com as técnicas comprovadas cientificamente, que funcionam pra acelerar um retorno dessa sensibilidade perdida. No caso, eletroacupuntura e laser acupuntura. Hoje é o dia da eletroacupuntura da Isabela, eu vou virar a câmera pra explicar pra vocês os pontos que eu estou trabalhando com ela, que nós estamos trabalhando, tanto da eletroacupuntura quanto a laser acupuntura, tá bom? Então, eu vou colocar minha máscara, porque eu vou aproximar da Isabela agora, e a gente vai explicar como que é esse trabalho, o que precisa ser feito pra gente conseguir esse resultado clínico. Importante, Renata, fez 30 sessões, eu vou parar o tratamento agora? Eu posso esperar que o nervo vai recuperar espontaneamente? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Minha recomendação, não pare, porque o organismo, ele precisa de estímulo. Enquanto o paciente está respondendo aos estímulos, é importante que eles sejam dados até o final. O que é até o final? Até o paciente parar de perceber uma melhora clínica. Porque tudo que você ajuda um corpo que está machucado, a aceleração dessa estrutura, do retorno da regeneração sensorial, vai ser muito mais eficaz, né? Ela já ficou seis meses esperando e nada aconteceu. Por quê? Porque foi mais agressivo ao machucado e precisa de auxílio. Eu estou afirmando que se não fizer nada agora, ela possa não melhorar posteriormente? Não. Pode ser que ela melhore mais um pouco espontaneamente, porque o organismo tem capacidade de recuperação espontânea. Porém, eu não investiria nesse argumento, nessa tentativa, porque é uma estrutura que está mais machucada, nitidamente foi mais manipulada no ato cirúrgico e quando a gente estimula, é fato que essa estrutura vai responder de uma forma eficaz se a gente faz uma intervenção, tá bom? Então, não recomendo parar se tem oportunidade de fazer. condições de fazer, façam até essa resposta zerar, até você atingir o 100% ou muito próximo a ele. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é a região da Isa, que a gente está cuidando dela. Percebam que eu coloco, pessoal, tudo desse lado esquerdo, porque é a queixa que ela está apresentando, todas as agulhinhas, toda a estimulação elétrica, super importante direcionar esse lado, tá bom? A intensidade sempre no máximo que o paciente suporta e todos os pontos de acupuntura associados, tá? Coloco na região do emocional dela, para trabalhar com ansiedade, tranquilizamente. E assim a gente vai caminhando para zerar a Isa, que se Deus quiser, na próxima postagem, a gente vai conseguir zerar, né, Isa? Sim. E vamos recuperar 100% a sua sensibilidade, certo? Certo. Tá feliz, Isa? Tô. Com a melhora? Muito. Muito bom. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança no nosso trabalho. Tchau aqui. Tchau, gente. Muito obrigada, Isa. Até a próxima e vamos postar o quanto antes você 100%, né, Isa? Obrigada, querida. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.